Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje e é o seguinte, vamos direto ao ponto aqui, ao longo dos últimos dias a gente tem acompanhado essa série de matérias cheias de acusações vazias contra o Jair Bolsonaro sobre o escândalo das joias sauditas, correto? Pois bem, um ponto em comum a todas essas matérias é o nome do delegado do caso da Polícia Federal, o senhor Fábio Álvares Schorr. E o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui é trazer para vocês uma outra série de matérias, não necessariamente ligadas ao caso das joias. Tem texto de 2021, tem texto de 2022, tem texto de 2023, a gente vai ler aqui tudo juntinhos, no final a gente costura e tenta chegar a alguma conclusão, portanto peço que todos fiquem até o final. A gente começa aqui com essa matéria, PF aponta uso de poder econômico de empresários para interferir nas eleições e alerta sobre risco de ações violentas. Data da matéria, 29 de agosto de 2022. Vocês devem se lembrar desse caso, né? Grupo de WhatsApp, de empresários bolsonaristas, tinha o Luciano Hang no meio, teve um empresário que foi indiciado por conta de um emoji. Foi aquela confusão, né? Vamos ler aqui um print dessa matéria. O delegado Fábio Álvaro Schorr ressaltou a proximidade das eleições de 2022 e o acirramento da polarização, defendendo uma atuação enérgica do Estado quando vislumbra-se a possibilidade de incentivo a ameaças e articulações destinadas à abolição do Estado Democrático de Direito. Vejam só, essa matéria é de agosto de 2022 e o delegado Fábio Álvaro Schorr está falando sobre abolição do Estado Democrático de Direito, seja pela supressão de um de seus poderes ou pelo uso do poder econômico para interferir na opção de voto do cidadão. Como vocês puderam perceber aí, o delegado Fábio Schorr, responsável pelo inquérito das joias, também foi responsável por aquela operação contra empresários bolsonaristas. E coincidência ou não, é melhor a gente falar assim, né? Os condenados do 8 de janeiro teriam cometido justamente esse crime. Abolição do Estado Democrático de Direito. Lá atrás, em agosto de 2022, o Fábio Schorr já falava sobre isso. Ninguém nem sabia do que se tratava e até hoje ninguém enxerga a conexão entre aquilo que acontecia no 8 de janeiro e esse crime. Porque seria, no caso, um crime impossível. Então, pra começar, Fábio Schorr, responsável por aquela operação que afetou empresários bolsonaristas, grupo de WhatsApp, apoio ao Jair Bolsonaro, abuso de poder econômico. Até hoje, nada foi comprovado. E lá atrás, ele já falava sobre essa questão de abolição do Estado Democrático de Direito, figura que foi utilizada para condenar dezenas e dezenas de apoiadores do Jair Bolsonaro por causa do 8 de janeiro. Agora vamos à segunda matéria aqui, que é do mesmo dia, tá? Delegado que investiga empresários ligados a Bolsonaro se baseou apenas em reportagem. O delegado Fábio Álvaro Schorr, da Polícia Federal, que pediu ao STF a expedição de mandados de busca e apreensão contra empresários, agiu com base em uma reportagem. A informação pode ser confirmada através da representação de 12 páginas encaminhada no dia 19 de agosto ao ministro Alexandre de Moraes, onde o delegado citou como prova uma matéria publicada no site Metrópolis. Ou seja, tudo aquilo que a gente acabou de discutir aqui, empresários, bolsonaristas, abuso de poder econômico, emojim, grupo do Telegram, tudo isso foi baseado em uma matéria do Metrópolis. Mesmíssima coisa que aconteceu na época da CPI das fake news. Quem não se lembra, Hans River, Patrícia Campos Mello, pseudo-jornalista da Folha de São Paulo, foi lá, fez uma matéria acusando o Bolsonaro de fazer uso de disparo de mensagens em massa. Isso foi a base não só da CPI das fake news, como também do inquérito das fake news, que até hoje está aberto. Quando foi depor, o Hans River destruiu a Patrícia Campos Mello. Inclusive falou na cara de um senador petista que ele sim tinha feito uso desse tipo de artifício, e não o Jair Bolsonaro. Não interessou, não fez a menor diferença. A CPI continuou e o inquérito, como eu disse aqui, está aberto até hoje. Isso aqui é a mesma coisa, uma matéria de um jornalista do Metrópolis, servindo como base para uma investigação desse tamanho. Estão percebendo, né? Mais uma vez, o Fábio Schorr. Agora eu vejo essa outra matéria aqui, que é a origem do problema. Delegada de atos antidemocráticos, foi retirada após pedir busca e apreensão no Palácio do Planalto. Matéria de 16 de junho de 2021. Ou seja, Jair Bolsonaro era presidente da República. Houve aquela manifestação em que meia dúzia de pessoas pediram para o Bolsonaro convocar um AI-5, artigo 142, pedindo ali que o exército intervisse. E todo mundo que participou da manifestação, democrática, sim, sem violência, pacífica, cordeira, como todas as manifestações da direita, todo mundo recebeu esse selo na testa de antidemocrático, repito, por conta de meia dúzia de pessoas. Essa foi a faísca inicial de toda essa história. Vamos jogar todo mundo aqui no mesmo balde e vamos seguir em frente, todo mundo da extrema direita, que é um golpe militar, que é um AI-5, e essas pessoas não são democráticas. A delegada da Polícia Federal, responsável por esse inquérito, pediu uma busca e apreensão no Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto. Vejam só o absurdo. Não tem o menor cabimento. E aí ela foi afastada. E adivinhem quem ela indicou para o seu lugar. A delegada, como eu disse aqui, foi afastada. E cinco dias depois, outro delegado, Fábio Schorr, olha só como esse cara está em todos os lugares, né? Parece o mestre dos magos. Pediu à STF buscas nas três agências de publicidade com contratos com a presidência. Arteplan, Calha e NBS PPR. O objetivo das buscas era procurar provas de que agentes públicos distribuíram verbas do governo para canais bolsonaristas que incitavam movimentos na internet e nas ruas pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo e a volta da ditadura militar e do AI-5, o mais duro dos anos de repressão. Vejam só, tá? Até agora que eu mostrei para vocês os empresários bolsonaristas que foram investigados tendo como base uma matéria do Metrópolis, carimbo do Fábio Schorr, e agora atos antidemocráticos. É isso mesmo. Atos antidemocráticos que geraram um novo inquérito, né? Que esteve aberto durante muito tempo também. O caso estava nas mãos de uma delegada. Ela ordenou uma busca e apreensão no Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto. Foi afastada. E indicou o seu substituto. A diretoria da Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça, que por sua vez pertence à Presidência da República, essa turma toda permitiu que esta mulher indicasse um substituto. E era o Bolsonaro que aparelhava a Polícia Federal. E aí o Fábio Schorr, onipresente, o mestre dos magos, foi lá e pediu busca e apreensão em agências de publicidade para ver se existia correlação entre aquela meia dúzia de tapados que pediram intervenção militar com o Bolsonaro no poder, um novo AI-5 e tudo mais, com essas agências, com youtubers, com influenciadores. Isso foi origem de quê também, pessoal? Da história do gabinete do ódio e das milícias digitais. Vocês estão vendo que o carimbo, pimba, do Fábio Schorr, está em todos os lugares. Agora vejam essa outra matéria aí. Por que Moraes liga fraude no cartão de vacina de Bolsonaro às milícias digitais? A gente já saiu dos empresários bolsonaristas, passou pelos atos antidemocráticos, às milícias digitais e chegamos agora ao cartão de vacina. Vamos ler aí um trecho da matéria. Matéria de 8 de maio de 2023, tá, pessoal? O STF analisa investigação de que as chamadas milícias digitais teriam organizado os protestos no dia da independência em 2021 e a depredação da sede dos três poderes em Brasília, em 8 de janeiro. O pedido para que o caso da fraude no cartão de vacinação fosse incluído no âmbito do inquérito das milícias partiu de Fábio Schorr, delegado da Polícia Federal. Bom, eu diria aqui pra vocês, pessoal, que se o delegado Fábio Schorr não fosse um homem da lei, um delegado da Polícia Federal, ele podia muito bem ser costureiro, né? Porque ele sai costurando tudo ali, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? A gente não viu aí a explicação dele. O que tem a ver carteira de vacinação com milícia digital até hoje? Ninguém nunca viu um print sequer. Uma conversa de WhatsApp, uma transferência de dinheiro pra mostrar que essas agências de publicidade davam dinheiro pra influenciador. Nada nesse sentido. Mas eles não largam a narrativa milícias digitais. E aí, uma ligação rocambolesca entre esta narrativa e outra, a da carteira de vacinação. E lá está de novo, pimba, o carimbo do Fábio Schorr. Agora, pessoal, é a matéria que vai colocar a pulga atrás da orelha de todo mundo. Vejam aí comigo. Hackers da Vaza Jato não obedeceram a um mandante, nem receberam dinheiro. Conclui PF. Eu acho que vocês já imaginam o que está chegando, né? Matéria de maio de 2022, tá, pessoal? As conversas divulgadas a partir da interceptação de celulares de autoridades, como do então chefe da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, expuseram a proximidade entre procuradores de Curitiba e o então juiz Sérgio Moro. Prestem atenção. Os diálogos tiveram um papel importante nas decisões judiciais que reconheceram a suspeição de Moro em processos contra o ex-presidente Lula. Resultado disso, Lula elegível. A PF analisou depósitos nas contas de Walter Delgatti Neto, um dos membros do grupo investigado, mas afirmou não ter verificado qualquer vínculo com possíveis mandantes das invasões aos dispositivos eletrônicos de autoridades públicas. Assim, conforme o parecer assinado por quem, exatamente, pelo delegado Fábio Schorr, os elementos obtidos não permitem concluir a existência de uma terceira pessoa que teria selecionado os alvos e determinado a invasão de seus dispositivos. Caramba! Impressionante, hein, o Fábio Schorr. Parece até o Cafu início de carreira. Quem for mais velho vai se lembrar. Jogava de lateral-direita, lateral-esquerdo, volante, meia-direita, meia-esquerda, ponta-esquerda, centro-avante, ponta-direita. Se o mestre Telemandasse, lá estava o Cafu. Só não via ele jogar de zagueira e de goleiro. Mas se o Telemandasse, era capaz dele jogar. É a mesma coisa aqui pro Schorr. Parabéns por sua versatilidade, delegado da Polícia Federal. Recapitulando, tá? Empresários bolsonaristas, milícias digitais, cartão de vacinação, atos antidemocráticos, claro, joias sauditas, e agora vaza jato, que desembocou em quê? Na elegibilidade do atual presidente da República, graças a uma suposta suspeição do Sérgio Moro. O cara é sinistro, o tal do Fábio Schorr. E aí, pessoal, as conclusões são de cada um. Eu não posso chegar aqui e dizer esse cara tá mal acumulado com alguém, ele tá seguindo ordens de alguém. O que dá pra gente fazer é analisar as matérias. Isso a gente já fez, né? O cara baseou uma busca e apreensão, uma operação da Polícia Federal. É uma matéria do Metrópolis. Fez uma conexão entre carteira de vacinação, pra um cara que nunca precisou de carteira de vacinação, e milícias digitais que nunca existiram. E agora tem esse caso, né, da base a jato, em que ele chegou à conclusão de que o Delgatti agiu sozinho. Parece o caso do Adele também, né, que agiu sozinho. Eles adoram um lobo solitário. Ignoraram as conversas entre a Manuela Dávila e o Delgatti. Ignoraram também o fato de que lá no início disseram que várias autoridades tinham sido hackeadas. Aí de uma hora pra outra chega o Verdevaldo e diz não, peraí, pessoal, era só o pessoal da Lava Jato. Mas, pô, você falou que tinha gente do Judiciário, que tinha gente do Executivo, tinha um monte de gente. Não, não, não. Esquece isso. Só o pessoal da Lava Jato. E ninguém jamais viu as outras conversas, os outros arquivos, tá? Então, tá aí, pessoal. Como eu prometi pra vocês, costuramos tudo juntinhos aqui. Agora, cada um que chega às suas próprias conclusões. O fato é que o cara é versátil. Ele tá em todas. E um dia a gente espera que, se exista alguma coisa por trás disso, a Polícia Federal tenha a vergonha na cara de apurar. Porque o que a gente vê hoje em dia é uma instituição, outrora, orgulho nacional, sendo tratada como polícia particular. E sendo humilhada diante dos olhos de toda uma população que a admirava. Que pena, Polícia Federal. A culpa é de vocês também que estão lá dentro, que podem até não participar disso, mas também não fazem nada a respeito. Mais uma vez, parabéns, Fábio Schorr, por sua versatilidade. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?